Vou aproveitar aqui a presença desses dois expertos pra gente falar do UFC que vai acontecer no sábado. O Sport TV inclusive transmite o card preliminar, tem toda a cobertura também do canal Combate, porque o brasileiro Anderson Silva vai estar no octógono, quero saber a expectativa de vocês. Então, o Anderson vai ter uma luta dura aí, que o pessoal acha que é a promessa americana, né, que é o Weidman. Mas eu tô bem confiante no Anderson. O Anderson é um cara tarimbado, já enfrentou lutadores até melhores que o Weidman. Não vejo ele perder nessa luta, não. Lógico que luta é luta, é 50% pra cara quando fecha a grade, mas eu acredito muito no Anderson Silva, ele vai manter esse cinturão no Brasil. A gente tá vendo imagens aí do Spider em ação. O José Aldo, fala do Weidman aí, do adversário do Anderson Silva. Então, o Weidman, como o Léo falou, né, colocou, ele é uma promessa americana, é um cara que vem invicto, é um cara muito bom de wrestling, muito bom de chão, né, a parte de jiu-jitsu dele é ótima, onde todos acham que o Anderson é fraco nesse lado, mas eu vejo o Anderson também muito bom de jiu-jitsu, tem o conhecimento da luta de solo, então eu não vejo esse favoritivo todo, como todos os atletas americanos estão botando que o Weidman possa vencer o Anderson. Eu acho que o Anderson é um campeão, não precisa provar nada pra ninguém, é um cara, acho, merecedor de tudo isso que ele tá passando na vida dele, de ser o campeão que é, mas eu acredito que seja a nocaute do Anderson Silva. Mas é o melhor momento do Weidman? Eu acho que o melhor momento, eu acho que não é agora, já foi. Pelo fato, eu acho que ele tá um ano sem lutar, um ano e mais alguns meses, eu acho que ele sofreu uma cirurgia no joelho, então ele ficou muito tempo afastado, eu acho que antes dessa operação dele, que ele teve a cirurgia, eu acho que ele podia ser até considerado, sim, um perigo. Eu acho que a gente tem que respeitar os adversários, mas eu vejo o Anderson ainda muito à frente dele. Ô, Léo, quando a gente fala em momento, a gente fala de fase, né, parece que a fase que tá sempre boa é do John Jones, né, é impressionante. E o Anderson Silva, inclusive, concedeu a entrevista coletiva ao lado do John Jones, e o Anderson falou o seguinte, ah, se eu lutasse com o John Jones hoje, eu perderia. O que vocês acham dessa declaração do Anderson Silva? Será que ele foi político? E espero que vocês não sejam políticos aqui. Eu acho que foi político. Esse é um pouco meio, foi um pouco falso, assim, vamos dizer, não, eu acho que eu vou perder, mas... Não quis polemizar. Isso, isso, porque eu acho que cada palavra que o Anderson fala, por ele ser o campeão, uma lenda no esporte, se transforma numa coisa muito grande. Então eu acho que ele preferiu amenizar, e se tiver que rolar essa luta aí, lógico, respeitando o John Jones, que é um cara que apareceu, dominou uma categoria super difícil, mas eu ainda vejo o Anderson um pouco acima dele também. O John Jones é um cara bem completo, entendeu? Tem um wrestling muito bom, troca muito bem, mas eu acho que o Anderson ainda é um cara que... Vai ser muito difícil achar alguém pra ganhar dele ali nessa categoria, ou então em outras lutas. Ele é o cara do UFC hoje em dia. E pra chegar ao nível do Anderson, do John Jones da vida, precisa de muita perseverança, né, Léo? Não, com certeza. Sem perseverança você não chega a lugar nenhum. Esse cara aqui é a maior prova disso, o José Aldo é o perseverança em pessoa, superação em pessoa.